Kézia, você tá de castigo de ir pra escola. Mas por que, papai? Eu fui na sua reunião da escola e sua professora falou que você só tirou nota boa. Mas isso não é uma boa notícia, papai? Não, Kézia, você não dá um bom exemplo fazendo isso. Tem que tirar nota ruim. Já pro seu quarto. Não, papai. Filha, qual você quer? Tomate ou pirulito? Ah, papai, relógio de tomate. Chiclete ou cebola? Lógio de tomate ou cebola, papai. Refrigerante ou água? Eu sou a relógio de saúde, papai. Água. Bolacha ou repolho? Repolho. Que delícia. Papai. Oi, Kézia. Vai tomar banho agora. Nossa, eu não queria tomar banho agora. Nossa, meu pai já tá me ofendendo. Papai vai arrumar a casa agora. Não, filha. Agora eu tô jogando. O quê? Você vai achar, chegou agora. Ah, não, minha filha. Só me deixa de castigar, não. Você só vai sair de castigo se você obedecer. Filhinha, vamos no parquinho brincar? Ah, papai, não quero no parquinho, não. Nem gosto. Você tem duas opções. Ou a gente vai no parquinho brincar, ou então você vai pro quarto ficar de castigo. Ah, então vou ficar de castigo, então. Então já pro quarto, de castigo. Mas ficar de castigo é melhor que ir no parquinho. Filhão, olha o que eu comprei pra você. Um doce bem gostoso. Ah, pai, eu não gosto de doce. Eu tava com vontade de comer repolho. Ah, então... Aqui está, um repolho pra você. Já que você quer um repolho, toma. Obrigado, papai. Agora eu vou comer tudinho. Papai, eu tô com sede, eu quero água. Kézia, antes de tomar água, você tem que tomar refrigerante. Ah, não, papai, eu quero água, por favor. Não, Kézia, refrigerante primeiro. Ah, não, papai, eu queria água. Filho, você quer limpar a casa ou jogar futebol? Ah, é óbvio que eu prefiro limpar a casa. David, você quer jogar no celular ou fazer atividade? Oxi, eu vou fazer atividade que é muito mais melhor. Filhão, olha o que eu comprei pra você. Um doce bem gostoso. Ah, pai, eu não gosto de doce. Eu tava com vontade de comer repolho. Ah, então... Aqui está, um repolho pra você. Já que você quer um repolho, toma. Obrigado, papai. Agora eu vou comer tudinho. Filho, olha só, eu comprei esse refrigerante pra você e essa água pra mim. Ah, pai, refrigerante faz mal. Eu quero é água. Ah, tá bom, vou tomar o refrigerante, então. David, você quer jogar no celular ou fazer atividade? Oxi, eu vou fazer atividade que é muito mais melhor. Filho, você quer limpar a casa ou jogar futebol? Ah, é óbvio que eu prefiro limpar a casa. Filho, olha o que eu comprei pra você. Ah, papai, eu não gosto. Ah, então que tal esse? Eu não gosto, papai, que nojo. Ah, esse eu sei que você vai gostar. Ah, não, esse é ruim. Ah, já sei. Esse aqui é seu preferido. Também não, papai, tudo ruim. Uai, filha, mas criança gosta dessas coisas. Não gosta não, tá enganado. E diz, tomate. Nossa, papai, que tanto de coisa gostosa. Eu duvido que você gosta disso. Que orgulho. Papai, foi tudinho. Vai entender essas crianças. O pai vai arrumar a casa agora. Não, filha, agora eu tô jogando. O quê? Você tá de chastigo agora. Ah, não, minha filha. Só me deixa de castigar, não. Você só vai sair do chastigo se você obedecer. Filhinha, vamos no parquinho brincar? Ah, papai, não quero no parquinho, não. Eu nem gosto. Você tem duas opções. Ou a gente vai no parquinho brincar, ou então você vai pro quarto ficar de castigo. Ah, então ficar de chastigo, então. Então já pro quarto, de castigo. A caixa de chastigo é melhor que ir no parquinho. Kézia, você tá de castigo de ir pra escola. Mas por que, papai? Eu fui na sua reunião da escola e sua professora falou que você só tirou nota boa. Mas isso não é uma boa notícia, papai? Não, Kézia, você não dá um bom exemplo fazendo isso. Tem que tirar nota ruim. Já pro seu quarto. Não, papai. Filho, olha só. Eu comprei esse refrigerante pra você e essa água pra mim. Ah, pai. Refrigerante faz mal. Eu quero água. Ah, tá bom. Vou tomar um refrigerante, então. Filha, papai pode jogar a bola na rua? Tá bom, papai. Pode ir lá que eu vou de olhar. Iba. Obrigado, filhinha. Nossa, eu fiquei olhando papai brincando. Parece que ele é criança. Papai, corre! Sai da rua! Nossa, filha. A bola caiu de lá. Ah, papai. Me dá uma que eu vou de atravessar a rua. Nossa, papai. Parece que é criança, hein? Gézia? Você quer uma? Não, papai. Eu quero não. Tô comendo arroz. Aqui, papai. Essa comidinha, ó. Mas cuidado que ele tá quente. Deve ter uma delícia. Ai, tá quente. Eu já avisei, papai, que tava quente. Ai, filha. Você assobra pra mim? Papai, parece que é criança. Papai, vai lavar a louça. Não, agora eu tô brincando com a Maria. Então você tá chastico, vai pro quarto. Nossa, eu não posso nem brincar. Você só vai sair do chastico na hora que eu tava me descer. Papai, tá na hora de dormir agora. Tá bom, então, filhinha. Papai, deita aí que eu vou descobrir. Nossa, o papai parece que é bebê igual criança. Tchau. Tchau.